Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Tudo jóia? Segunda-feira pessoal, primeiro dia nesse calendário gregoriano da semana. O meu abraço para todos vocês. Denilson estava aguardando com muito carinho esse momento para falar com todos vocês. E aí pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem com a família? Nós estamos passando um momento difícil, estamos atravessando uma fase um pouquinho difícil. Pandemia, desemprego, tristeza geral, enfim, só coisas ruins têm acontecido com esse povo que reside aqui nas Américas e no Brasil. O mundo também está sofrendo, pessoal. E é muito importante para todos vocês, vocês pararem aí o que vocês estão fazendo e me escutar só um pouquinho. Me empresta o seu ouvido, eu sempre falo isso, né? Me empresta o seu ouvidinho. Eu quero 20 minutinhos ter eu, pessoal, numa resenha rápida, uma conversa rápida. Eu quero que vocês me ajudem, me ouvindo. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Porque se você não prestar atenção, você não vai entender aquilo que eu estou falando. É muito importante. O que eu vou falar hoje para vocês é de suma importância. atenção. Se você é dia roxo, se você é cristão, se você é católico, se você é espírita, você que é brasileiro, você que mora na América do Sul, na América do Norte, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França. Presta atenção no que nós vamos falar para você, pessoal. A primeira coisa que eu vou falar é o seguinte. Você acredita na escritura sagrada? Você acredita na profecia? Você acredita que o que está escrito aqui, aqui, vai se cumprir? Você acredita mesmo de coração? Você acredita? Denilson, eu acredito. Antes de eu falar para você o que eu vou entregar aqui agora para você, e eu quero que você analise junto com pessoal, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Aqui eu não estou causando sensacionalismo para vocês não. Veja bem, esse canal aqui, a gente não ganha nada de ninguém. Pelo contrário, quem banca ele, quem faz, quem paga ele sou eu. Eu vou lá, pago a internet, eu vou lá, faço tudo que tem que se fazer para entregar a palavra para vocês, para a gente, para a nossa família. E é muito importante, eu quero olhar nos seus olhos, porque o olho no olho diz a verdade. Você sabia que o urubu, urubu para comer a carniça, o urubu rei tem que vir olhar no olho, porque é o olho que determina. E a Rússua falou que os olhos é a janela da sua mente e por ela é que pode entrar a cobiça. Então, os olhos é importante. Eu quero que você olhe nos meus olhos, olhe dentro dos meus olhos, para o que você está fazendo, para, respira, respira fundo e me ouça. Por favor, pessoal, me ouça. Durante toda a nossa vida aqui no Brasil, você tem 50 anos, 60 anos, 70, você que tem 30 anos, 40, 20, 10, você que é criança, você que está nascendo agora. Nós fomos enganados, é a palavra essa, enganados por esse sistema religioso que existe no mundo. Quando eu falo para todos vocês que é de graça o que eu estou falando aqui, porque é de graça, pessoal. A palavra principal do mestre, do salvador da humanidade foi, de graça recebeste e de graça dai. É esse sentido que eu quero que vocês entendam. Eu seria egoísta da minha parte se eu não dividisse o pão com vocês. O pão não é só feijão e arroz, não. O pão é a informação. Vocês acreditam que Noé existiu aqui na Terra? Acredita? Você acredita que quando Noé saiu da arca, o Todo-Poderoso, o Salvador, fez uma aliança no céu que todos vocês veem? É impossível que você ainda não tenha visto um arco no céu. Não é arco-íris, não, tá, pessoal? As pessoas falam que o arco-íris não é arco-íris coisa nenhuma. Essa deusa íris, ela não tem a autonomia para estar nesse arco que o Todo-Poderoso fez mostrando para a humanidade que o amor dele, o amor incondicional, que ele jamais iria terminar com a humanidade, com águas de dilúvio. Ele proibiu isso. Aí agora, pessoal, nós vamos falar para vocês, presta bastante atenção, para agora o que você está falando, sobre o terremoto. Pessoal, vai haver um grande terremoto na Terra, que igreja evangélica não fala, sistema religioso não fala. Pessoal, prepara o teu coração, porque vai ser de repente, vai ser inesperado, vai ser o maior terremoto que a Terra já experimentou em toda a criação. Então, temos que estar preparados, porque muitas pessoas vão morrer. Muitas pessoas, de repente, até eu que estou falando contigo aqui, vão morrer também. E aqui não é brincadeira. O que eu estou falando para vocês, não vai ter como usar máscara para se proteger, não vai. Porque... Qual é a sua maior segurança? Não é pisar em terra firme? Ó, pisar no chão em terra firme, não é? A terra não vai estar firme. Choro e ranger de dente. Denilson, você está falando muito sério, hein, Denilson? Por enquanto, pessoal, nós estamos falando do nome. O nome do salvador da humanidade que eles trataram de esconder. Que é o único nome que vai te salvar. Não é Jesus. Não é Jesus. Me desculpe, você, evangélico, não é Jesus. Não é. E numa outra live a gente vai falar de novo. Num outro vídeo a gente vai falar de novo. Hoje o assunto é terremoto. Pessoal, eu estou, eu estou, é... Você sabe quando a pessoa tem aquilo que eles chamam de pressentimento? As mães sabem o que é isso. Você já percebeu que as pessoas, elas estão experimentando um ânimo diferente? Elas estão até ouvindo as músicas, os pagodes, os punks, os forróis. Elas estão ouvindo. Mas tem um suspense no ar. Tem um grande suspense no ar. E os cientistas dessa, dessa humanidade agora do ano 2020, eles já sabem que está a caminho. Pode ser hoje? Pode ser amanhã? Pode ser daqui a dois minutos? Pode ser eu estar falando aqui e começar a terra, começar a balançar? Pode ser. Mas eu vou provar para vocês. Vocês querem saber aonde está escrito? Vocês têm Bíblia aí? Todos vocês têm Bíblia. Todos vocês têm Bíblia. Todos. Online. Vocês têm Bíblia. Pega a sua Bíblia, pessoal. Pega a Bíblia, a Bíblia, pega a Bíblia. Vamos lá, pega a Bíblia. Isso, pegou a Bíblia? Eu vou pegar a minha Bíblia aqui. No livro de Apocalipse. Apocalipse. No capítulo 6. Apocalipse. No capítulo 6. Eu vou colocar na descrição desse vídeo. Eu vou colocar o tema. Vai ser o terremoto. E eu vou pedir a todos vocês que avisem parentes, amigos, vizinhos. Quem você puder avisar. Eu vou pedir a sua ajuda para você avisar. Está aqui, olha. Aqui, essa Bíblia aqui. A letra é muito pequenininha. Mas está aqui, olha. Está nesse versículo aqui, olha. Aqui, onde está a sobrinha. Está vendo? Está aqui, olha. Pega a sua Bíblia aí. Pega a sua Bíblia. Eu vou ler para você. Eu vou ler para você a palavra da profecia. A palavra que vai se cumprir aqui na terra. Vai se cumprir aqui na terra. Vai se cumprir aqui na terra, pessoal. Podem me chamar de louco. Mas está escrito aqui. Vocês não acreditam que isso aqui é a profecia? Agora eu vou profetizar para vocês. Olha o que que Apocalipse diz. João descreve. E vi quando o cordeiro rompeu o sexto selo. E vi quando o cordeiro rompeu o sexto selo. e sobredeio grande terremoto. Grande terremoto. O sol, o sol que vocês conhecem se tornou negro. Negro, preto. Não vai ter sol, pessoal. O sol se tornou negro como o tecido de crina negra. A lua inteira tornou-se como sangue. As estrelas que você conhece, que você vê lá, que eles botaram esse nome estrela, que essa palavra também não existe, caíram do céu sobre a terra. como quando a figueira sacudida por um vento forte deixa cair seus figos verdes. Você já balançou uma árvore como fruto verde? O fruto verde é ruim de cair, não é? Mas aqui está dizendo como fruto verde. Ou seja, a terra vai balançar como nunca você ouviu falar. Nunca. Em história nenhum. Em tempo nenhum. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Todos os montes e ilhas foram removidos. Pessoal, vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Vocês estão compreendendo? Me perdoem a minha insistência. Vocês estão entendendo? Os reis da terra os grandes os comandantes os ricos os poderosos e todo escravos e todo escravo e todo livre se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas que diziam as montanhas rochas caiam sobre nós escondei a face daquele que está sentado no trono a ira do cordeiro pois chegou o grande dia o dia da ira deles quem é que poderá permanecer de pé meu amigo minha amiga tu tem problema não tem? você está desempregado não está? mas você tem uma casa para morar não é? você tem aquilo que você chama de sociedade você tem o seu dinheiro na sua conta bancária não tem? está lá na sua instituição financeira não está? você tem seu carro não tem? tem seu carro? hum, bom tem sua família seus filhos não tem? pessoal olha só isso já é uma realidade tá pessoal eu não estou mentindo para vocês não comece a pesquisar agora sobre os bânqueres o que é bânqueres? por que a rede de televisão aberta está falando que alguns ricos estão fazendo bânqueres no interior da terra por que que os ricos os poderosíssimos estão fazendo fortalezas embaixo da terra por que ninguém é louco de cavar buraco para ficar embaixo ninguém é maluco pessoal pessoal por favor tire a venda dos olhos ele já tem a informação e eu diante do criador altíssimo eu lavo as minhas mãos ó eu estou lavando as minhas mãos perante a sociedade acho que eu estou avisando a todas as pessoas meu pai falava para mim e quem avisa amigo é você já falou esse esse ditado eu não venho aqui para falar a palavra bonita hoje eu até botei terno botei gravata para poder entregar para você dar credibilidade aquilo que eu estou falando porque quando você vê um camarada de terno de gravata dá-se entender que ele é o pastor ou ele é a figura máxima não pessoal está aqui ó está aqui ó está aqui dentro não vai adiantar nada a você com bolsa de valores com teu dinheiro no banco quando começar a tremer o chão quando o terremoto vir que vai vir com ele maremota e tudo será destruído essa estátua do Cristo Redentor que você está vendo aí vai ser destruída a ponte Rio Niterói vai ser destruída a estátua da liberdade vai ser destruída tudo aquilo que você imagina como humanidade esses avanços de cidade vai ser destruído mas deixa eu falar uma outra coisinha pra você como os filhos da estreva já sabem isso vai acontecer eles estão guardando a tecnologia do futuro para depois do terremoto depois do terremoto assim como tiveram seres que sobreviveram ao dilúvio seres esses que estão no subterrâneo da terra a partir daí a partir desse terremoto aí a coisa vai mudar aí a coisa vai mudar aqui em cima porque haverá pessoas que se salvarão você não tem condição financeira de bancar um banco você já viu quanto é um valor de um banco pesquisa pessoal pessoal por favor pessoal por favor pare com essas suas vidas aí e comece a pesquisar comece a dar ouvido a palavra do criador por favor parem e dê ouvido me perdoe gente mas a gente fala calmo fala bonitinho fala eloquente pra todos vocês coloca uma uma figura bonita e as pessoas não acreditam na palavra na palavra da palavra nada mais nada menos não é minha palavra a palavra do todo poderoso não é pastor que está pregando aqui pra vocês não pessoal não é um um louco fanático que está pregando pra você ou um insano ou um beato não nada disso é um camarada que gosta de ler e que gosta de pensar eu gosto muito de ler e pensar então se você é inteligente e eu sei que você é inteligente analise gente é simples por que é que por que é que está essa profecia está aqui e por que é e por que é que os ricos os governos estão fazendo bânqueres por que é a quem que você deve recorrer quem quem é quem é o único que pode te salvar primeiro você tem que ter fé sem fé é impossível agradar é impossível eu estava conversando com uma pessoa gente eu estava conversando com uma pessoa pense numa pessoa incrédula sabe o que essa pessoa falou pra mim você fica aí com esse teu deus com esse iarro iarroxo aí olha o que que pessoa está falando gente um rei de seres humanos que o que ela está essa pessoa está falando ela vai dar conta disso que ela está falando que perante o rei perante o senhor dos senhores eu quero ver a pessoa dar desculpa ai eu nunca fui pai eu nunca nunca ninguém me avisou aí está lá ele vai botar o Denilson lá o Denilson o irmão Edson sobre história e mais outros montões de irmãos ou pessoas não vou nem falar mais irmão não que é do sistema religioso pessoas seres humanos almas almas seres seres espirituais que é isso que eu vou qualificar todos vocês que estão me ouvindo você que é mãe avisa seu filho você que é pai avisa seu filho você é meu amigo minha amiga está no teu trabalho avisa ela no teu trabalho você sabe que eu falo para todo mundo terremoto no meu trabalho mas sabe que as pessoas ficam olhando para a minha cara e rindo elas olham para mim assim e ficam assim eu acho que ela deve ficar pensando assim esse cara é maluco esse cara é doido só vai ter um se você meu amigo for o escolhido para ele te salvar nesse dia agradeça porque serão dias difíceis serão dias muito difíceis pessoal esse grande terremoto está para acontecer ele está para acontecer a qualquer momento a qualquer momento esse terremoto vai acontecer esse terremoto vai acontecer pessoal mas eu estou pregando para você sair igual maluco algum doido primeiro que você não vai ter para onde ir só vai estão seguros as pessoas podres e ricas você não tem dinheiro ah você ah eu tenho na conta 50 mil eu tenho só 200 mil dá para comprar um banco pesquisa aí o valor de um banco e a conta está custando só bilionários tem esse esse refúgio só que eles vão eles vão dar com a cara na parede também né pessoal porque embaixo da terra também existem seres malignos que estão presos que são os anjos caídos está na escritura só tem uma forma pessoal a gente se salvar o salvador o salvador da humanidade e ele está te tocando nessa manhã não tem palavra bonita só tem uma profecia que vai se cumprir eu não vim pra cá pra brincar de vídeo, de internet eu vim aqui pra te anunciar vocês estão vendo o que está acontecendo na humanidade e daí, pra pior não vai melhorar, pessoal ah, você é um pessimista, eu confessei com o pessoal ah, você é muito pessimista, não, eu não sou pessimista eu acredito na profecia e ela há de se cumprir tá bom, pessoal? tema, o terremoto avise família, avise seus familiares avise seus vizinhos você que é de arruxo intensifica mais a informação conforme mais, porque dentro das igrejas os pastores, eles não falam sobre isso pode examinar examine a escritura tá aqui no capítulo do Apocalipse vamos lá pega a Bíblia se você quiser, pega até a Bíblia no meio da roupa com a Bíblia explica pras pessoas olha aqui, pessoal chama a pessoa e posta pra ela aqui, ó tá escrito aqui você acredita na Bíblia? já que os padres fizeram a cópia da escritura você acredita nela? aqui, ó olha o que tá escrito aqui, ó no capítulo 6 ó, no capítulo 6 no versículo 12 olha o que tá escrito aqui, ó vi o cordeiro rompendo o sexto selo e sobreveio um grande terremoto um grande terremoto o céu eu tô com 24 minutos eu farei outros vídeos falando sobre o terremoto e de agora em diante eu falarei só sobre o terremoto e sobre Yahu Shua Ramachia o nosso querido amado Yahu Shua e o poderoso Yahu na figura de Melquisedeque esse é o canal DRM eu vou pedir a todos vocês, pessoal que retransmitam essa informação façam que as pessoas se inscrevam façam como é que esse vírus esse vírus, ó esse vídeo possa ser replicado pras pessoas pros evangélicos pros pastores peçam ele pra ler a escritura e que Yahu Shua tenha misericórdia da gente, pessoal porque só a gente se apegando a ele não é de você correr pros matos ou olhar lá o local que tá mais seguro da placa tectônica não adianta nada disso aí, não não adianta nada disso o que adianta é você entregar o teu caminho a Yahu Shua porque só ele não é Jesus, não só ele, a Yahu Shua esse Jesus o nome de Jesus esse Jesus ele usurpou o nome do verdadeiro salvador atenção você evangélico você católico o nome verdadeiro é Yahu Shua e a Yahu Shua esse nome de Jesus tem que ser banido da sua mente ele te salvará porque senão você vai ouvir apartai de mim maldito eu nunca vos conheci mas eu falei o teu nome Jesus não, o meu nome não é Jesus o meu nome nunca foi mas por que que não é Jesus é Jesus sim não, não é o nome do salvador é Yahu Shua que Yahu Shua possa te conduzir nesse mundo e aí você vai pedir a pessoa para se inscrever no canal vai apertar o botãozinho lá o sininho e nós vamos estar passando todos os vídeos para as pessoas daqui até o fim da minha vida e assim como essa plataforma liberar eu vou estar aqui falando para vocês da promessa a promessa do nosso de salvação salvação para todos vocês filhos de Adão forte abraço pessoal bom dia